Hum, considera a imagem abaixo, extraída da apresentação do filme A Amazônia, que faz parte da campanha A Natureza está falando. A natureza quem? Filme da conservação internacional, Camila Pitanga, é a Amazônia. Camila Pitanga, a Amazônia não pega a linha do governo, a Amazônia não é ateísta, ao contrário, ela é uma cristã. A Amazônia não é, não tem nenhum símbolo ateísta. Pode ter um símbolo indígena um pouquinho, mas só que lá o que vive mais é evangélico. Então, todo mundo da Amazônia só é evangélico. A floresta amazônica são todas evangélicas, cultuando o nosso Senhor Jesus, e não cultua como Camila Pitanga. Quem deveria falar aí nesse vídeo seria Cinde Moreira, porque Cinde Moreira é adventista do sétimo dia. Amazônia. Eu sou a Amazônia, uma atriz frustrada, ateísta e preocupada com a devastação do homem, mas não se preocupa com o cachê que ela rouba do público com a lei Rouanet. A maior floresta tropical do mundo. Aham. Eu mando chuva a vocês, eu mando chuva quando vocês precisam. Não, não, é Deus que manda, não é você não, sua floresta estúpida. Eu mantenho o seu próprio crime estava. Não, não, não é você não, é Deus, é Deus, só é Deus. Dele venho sim, eu amei. Só dele, outro e mais ninguém. E em minhas florestas existem plantas que curam doenças. Não, só meu Deus cura minhas doenças, só meu Deus. Muitos delas vocês ainda nem descobriram. Sim, vou preservar você demais, vou decapitar todas as suas árvores. Mas vocês estão tirando tudo de mim. Ainda não, ainda falta muito petróleo para tirar de vocês. A cada segundo, sim, eu quero nem segundo, eu quero milésimo de segundo. Destruir a Amazônia o mais rápido possível. Vocês cortam as minhas árvores, enchem de sujeira os meus rios. Sim, o próprio público que você defende aí, o público carente que tenta fazer isso. O próprio público que tem ciência da sujeira da Amazônia, vocês defendem aí. Vocês não querem condenar as pessoas. Colocam fogo. Sim, no tempo da colonização do Brasil, os índios colocavam fogo em tudo. E ninguém botou culpa neles. Eu não posso mais proteger as pessoas que vivem aqui. Infelizmente, quem me protege só é Deus. Quanto mais vocês tiram menos, eu tenho para oferecer. Ah, você não tem nada para me oferecer, não. Não tem nada mesmo. Menos águas, menos cura, menos oxigênio. Não, eu fico ainda com o oxigênio de Deus dando para mim gratuitamente. Se eu morrer, vocês também morrem. Mas eu crescerei de novo, infelizmente, meu querido. Não iremos morrer, iremos para o céu. Enquanto esse reino estiver por aqui, tudo vai ser devastado. Tudo. Tudo. Tudo.